Márcia Márcia Eu pela primeira vez que fui ver a Victoria Reza na Alemanha Márcia 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 Seria bem interessante, né? Acho que aqui tá bem longe lá do polo, né? É a região mais fria. Acaba de se acostumar e ficam com comida numa região portuária. Acabam chegando, né? Se é levitando. Volta, 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 volta. Aqui se acalm o peixe em frente. Aqui tem peixe gris. A gente acaba ligando e ali que chegou aqui. Parece que é homem do peixe no fundo, né? Aqui tem o peixe de cima, né? A CIDADE NO BRASIL